Amiga Amiga, desliga, esse papo de vestida, isola, mastiga, bate fervente na mesa, despasta, bandiga, manda embora por Uruca, agora que o samba esquentou, tira esse grimo da boca. Essa cara de quem tá carente não é condizente com tanta alegria, o samba tá quente, armado o pagode, e você vem com essa de melancolite. Você sabe que o tempo não para, na verdade, amigo, o tempo voa, vem pro samba, dá a volta por cima, e entra no clima que essa vida é boa, é boa, é boa, essa vida é muito boa, é boa, é boa, essa vida é muito boa, é boa, é boa. Essa vida é muito boa, é boa, é boa, essa vida é muito boa, esse jeito de quem tá sofrendo está destumando do nosso astral, você assim tá feia, você assim vai mal, abandona de vez esse pranto, não fique no campo chorando à toa, e apesar dos pesares, amiga, a vida é sofrida, mas ainda é boa, é boa, é boa, essa vida é muito boa, É boa, é boa, é boa, essa vida é muito boa, é boa, é boa, e você, minha amiga, é muito boa, é boa, é boa, é boa, essa vida é muito boa. Amiga, desliga, esse papo de tristeza Sola, faxiga, bate tremei na mesa Deslacha, mentira, manda embora a puruca Agora que o samba sentou, tira esse grilo da boca Essa cara de quinta caríte não é condizente com tanta alegria O samba tá quente, armado o pagode E você vem com essa de melancolia Você sabe que o tempo não para Na verdade, amigo, o tempo voa Vem pro samba, dá volta por cima E entra no clima que essa vida é boa É boa, é boa Essa vida é muito boa É boa, é boa Essa vida é muito boa É boa, é boa Essa vida é muito boa É boa, é boa Essa vida é muito boa Esse jeito de quem tá sofrendo está distoando do nosso astral Você assim tá feia Você assim vai mal Abandona, abandona de vez desse pranto Não fique no canto chorando à toa Que apesar dos pesados, amiga A vida é sofrida, mas ainda é boa É boa, é boa Essa vida é muito boa É boa, é boa Essa vida é muito boa É boa, é boa E você minha amiga é muito boa É boa, é boa É boa, é boa É boa, é boa Essa vida é muito boa É boa, é boa Eu falei que essa vida é muito boa É boa, é boa E você minha amiga é muito boa É boa, é boa Essa vida é muito boa É boa, é boa Essa vida é muito boa É boa, é boa Vamos lá que essa vida é muito boa É boa, é boa E você minha amiga é muito boa É boa, é boa Essa vida é muito boa